Eu vi um sapo Um feio sapo Ali na horta Com a boca torta Tu viste um sapo Um feio sapo Tiveste medo Ou é segredo? Eu vi um sapo Com um guardanapo Estava a papar Um bom jantar Tu viste um sapo Com um guardanapo E o que comia E o que fazia Eu vi um sapo Encher o papo Tudo comiu Nem ofereceu Tu viste um sapo Encher o papo E o bicho é louco Não te deu troco Eu vi um sapo Um grande sapo Foi mal criado Fiquei zangado Tu viste um sapo Um grande sapo Um grande sapo Deixa lá estar Vamos brincar Eu vi um sapo Eu vi um sapo E o que comia Um grande sapo Entreviste um sapo